Vou dar o exemplo do caso do Open Finance. Hoje, eu, como a associação representativa, como a BFintech, estou representando o setor de fintechs dentro de um dos maiores projetos financeiros do Brasil, da história do Brasil. Eu costumo comparar o Open Finance com o Plano Real. Infelizmente, eu não consegui participar do Plano Real ativamente, mas agora a gente tem uma nova oportunidade. É um marco na história das fintechs. Olá, pessoal. Prazer estar com vocês aqui nesse segundo programa do Digital Oficinal, na vertical Fintechs Finance. E esse segundo papo vai ser muito bacana, porque a gente vai trazer uma pessoa, uma mulher, muito experiente nesse mercado, tanto financeiro, corporativo, quanto no de empreendedorismo, no ecossistema fintech. Então, estou falando da Indy de Bate. Indy, obrigada por aceitar o nosso convite. A Indy tem uma formação bem extensa. Ela é economista, engenheira civil. Ela tem via empreendedorismo e inovação pela FIA USP. Ela já fez especializações em Nova York e Chicago. E também tem uma larga experiência no mercado corporativo. Já passou por grandes instituições como Santander e JP Morgan. Foi responsável pela estruturação do produto de pessoa jurídica no Neon Pagamentos, quando ela fez a sua migração das grandes corporações para os bancos digitais. Atualmente, ela é cofundadora do Linke, banco digital focado em pessoa jurídica, de pequenas e médias empresas, e foi recentemente adquirida pela ONU. É ex-diretora da BFintechs e atual vice-presidente da B Startups e membro do conselho deliberativo do Open Bank do Banco Central. Nossa, a Indy já fiquei até cansada aqui só de falar o seu currículo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu acho que é superimportante ter aqui nesse nosso espaço de fala uma mulher tão empreendedora e tão ativa como você em várias frentes. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem que é a Indy, quais são as suas curiosidades, seus interesses, suas motivações profissionais, pessoas pessoais também, que você deve ter os seus hobbies e tal. Fala um pouquinho de você. Bom, superobrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada por sempre lembrar de mim, para contar um pouquinho também dessa questão das mulheres em fintech e empreendedoras de uma maneira geral. Poxa, eu, sinceramente, sou uma pessoa bem simples, assim, sabe? Na minha vida pessoal. Eu sempre gostei muito de estudar, sou um pouquinho nerd, sou hiperativa, então, nem dá para perceber, né? Quem conhece, quem reconhece, quase nem percebe. Perceba. E uma das coisas que eu aprendi, assim, com a hiperatividade foi tentar canalizar para coisas positivas, né? Essa energia em excesso que eu tenho. E estudar foi uma dessas coisas e trabalhar também. Então, quando eu era criança, assim, na escola era sempre muito problemático, porque eu não conseguia parar quieta na carteira. Então, eu era daquelas alunas que falava mais que a boca, não parava quieta na carteira, que os professores, eles sempre... Sempre chamavam atenção. Toda vez que minha mãe era chamada na escola, e foram muitas vezes, tá, gente? Eu sempre era meio, tipo, tida como uma pessoa que causava um burburinho ali, né? Uma bagunça. Mas eu sempre fui bem na escola, independente disso, e acho que isso irritava bastante os professores também, porque eles tentavam me penalizar de alguma forma, mas na prova ali eu consegui ir bem. E na vida profissional, né? Quando eu fui ali para a faculdade e comecei a trabalhar, isso era sempre bonificado, porque uma pessoa que tinha muita energia, que conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo, que gostava muito de trabalhar, aquilo que era um problema na escola começava a ser uma coisa boa profissionalmente. Uma qualidade, né? Uma qualidade, exatamente. E aí, assim, eu sempre me dediquei muito. Então, eu sou bastante workaholic, gosto bastante de ler, de aprender, de estar sempre em movimento. Agora eu estou fazendo, por exemplo, um pós-MBA em conselheira, para ser conselheira de empresa. É muito bom esse intuito de aprender também, né? Então, assim, eu gosto muito disso, gosto muito de estudar, gosto muito de aprender, gosto de inovação, gosto de pensar de maneira pioneira, de estar ali na vanguarda dos assuntos. Sempre foi assim, depois que eu fiz a transição de carreira, e mesmo quando eu estava no mundo corporativo, foi assim. Gosto muito de vinho, cerveja. É, a parte do lazer também é importante, né? Com certeza. E depois a gente tem a experiência da maternidade bem recente, né? Que acho que também é outro grande desafio agora da sua fase de vida, né? Certeza. Não, e não foi planejado, mas eu estou adorando, acho que faz parte ali das coisas que motivam a gente. Desde sempre, eu sempre quis ser uma referência positiva para as pessoas, principalmente para as mulheres. Eu entendo que os grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, então para ser referência não é simplesmente você aparecer, você tem que se munir ali de informação e tal, e é isso que eu tenho feito para a minha vida, mas de maneira geral, eu sou uma pessoa bem simples, assim, no meu dia a dia de vida, viu? Legal. Bom, então agora falando um pouquinho mais da sua experiência profissional, a sua carreira de 17 anos aí, né? Pelo mercado financeiro. Apesar da sua formação em engenharia, até curioso, né? Engenheira civil, mas economista também, você foi sempre mais para esse lado do mercado financeiro, né? Então, nos últimos anos, a gente vê que você está bem envolvida com o mundo fintech, você fez parte da BFintech, né? E, enfim, está aí na B Startups, agora sempre nessas iniciativas também. Queria saber um pouquinho, que você contasse para o nosso público, o que chamou a atenção para esse ecossistema, né? E qual que foi a principal motivação de você migrar do mundo corporativo, já mais institucional, como o JP Morgan, para uma fintech como o Neon, né? Que foi a sua transição. E depois, até, posteriormente, fazer a... entrar para o empreendedorismo como cofundadora do Link. Queria que você contasse um pouquinho, assim, desse percurso, né? O que que te motivou, como é que foi essa transição. Não, legal. O que me motivou para a saída de banco de investimento para ir para o mercado de fintech foi o MBA. Então, no MBA, eu aprendi muito sobre o ecossistema, aprendi o que era startup, eu não tinha tanta essa noção, porque eu tive formações muito, muito convencionais, assim, né? Economia e engenharia. E trabalhava num banco que era um banco tradicional. E aí, quando eu entrei em contato com esse universo, eu fiquei super apaixonada, eu falei, poxa, eu quero trabalhar com isso de alguma maneira. E eu tinha certeza do que eu não queria mais, que era aquele modelo mais convencional que eu conhecia, mas eu também não sabia direito qual caminho seguir. A primeira ideia, na verdade, tinha sido ir para uma grande, uma big tech, né? Uma grande empresa de tecnologia, tipo Facebook, Google. E aí, acabou que eu fui fazer um mini sabático pela Ásia. Eu brinco que eu não encontrei a paz interior. Só para vender pacote de viagem. Para mim, é hiperativo fazer meditação, né? O Brasil também, né? Não foi uma meditação, não. Mas foi muito bacana. E quando eu voltei, eu voltei no Neon. O Neon me encontrou, na verdade. Então, foi assim, foi meio que, acho que estava escrito para ser dessa forma. E quando eu entrei no Neon, eu fiquei extremamente apaixonada pelo universo, não só das startups, mas especialmente das fintechs, que era um momento que a gente ainda estava aprendendo que era o termo fintech. E o que me motivou para participar inicialmente da Befintechs, que eu ainda represento a Befintechs no conselho, mas não sou mais do corpo diretivo, é do conselho deliberativo, do Open Finance. Foi o medo. E aí, eu vou explicar um pouquinho por quê. Como eu vim de mercado financeiro tradicional, e é um mercado extremamente regulado, muita regra, muita norma, eu, quando migrei para o mercado de fintechs, eu parei e falei assim, meu Deus, como é que isso para de pé no sentido regulatório. Porque, poxa, você tem que ter ali uma regulação que ampara isso. Porque, minha cabeça era assim, será que eu estou contribuindo para algum crime contra o sistema financeiro? Será que isso aqui, sei lá, é um agiota com uma carinha de tecnologia? Eu fiquei morrendo de medo. E aí, eu falei, bom, deixa eu estudar, entender como é que isso para de pé no âmbito regulatório. E uma das maneiras que eu encontrei foi me envolvendo com a associação. ali em 2017 ainda. E aí, comecei a frequentar as reuniões, comecei a entender dessa questão regulatória, conversei muito com o Bruno Baldutini, que na época atendia o Neon lá do Pinheiro Neto, a gente conversava muito sobre isso. E aí, foi com esse intuito que eu comecei a me envolver com a associação. E depois que eu comecei, já estava dentro, já estava mais confortável nessa questão regulatória, eu comecei a gostar bastante dessa parte de, eu brinco que é metade lobismo, metade diplomacia, de public policy, né? Desse envolvimento de representar o setor, não só para os reguladores, mas para as autarquias, como o Ministério da Economia, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Itamaraty, com essa questão de promoção internacional, intercâmbio internacional de inovação. E aí, eu descobri, assim, um outro universo super interessante que me desperta, até hoje, muito interesse em como navegar, como você representa bem o setor, como você consegue avançar com pontos, por exemplo, o marco legal das startups, a AB Startups e eu, particularmente, a gente trabalhou muito próximo ali do legislativo para fazer com que o marco acontecesse, para melhorar alguns aspectos que não estavam fora, por exemplo, dessa primeira etapa. Então, tudo isso foi me motivando a continuar dentro de associações representativas e aí, eu percebi também que os reguladores, não só o Banco Central, o CVM, o reguladores financeiros, mas, de uma maneira geral, gostam muito de setores organizados, né? Então, como é que você vai fazer uma requisição, como é que você vai fazer com que algo aconteça de positivo para o setor através de associações? E essas coisas eu fui aprendendo e fui pegando bastante gosto. Então, hoje eu faço por puro propósito, a gente nunca, como diretora da associação e como vice-presidente da B Startups, eu não ganhei um real, completamente sem fins lucrativos, mas eu acho um baita aprendizado de vida e eu fico muito orgulhosa, assim, de uma maneira ou de outra, ajudar os colegas empreendedores, sejam de fintech ou não, a navegarem de maneira cada vez mais positiva e mostrarem o trabalho que as startups de uma maneira geral estão fazendo. E essas associações, que como você já disse, são importantes, porque na verdade elas canalizam uma voz perante os órgãos regulatórios, no SBM, Banco Central e esses outros também órgãos que você mencionou, como que você acha que pode motivar mais as fintechs e as startups a entrarem para essas associações para que elas entendam que isso é importante para o ecossistema como um todo, né? Você acha, assim, tem algum trabalho mais específico, como que você acha que pode motivar, né? Como que é possível motivar que essas iniciativas realmente entendam a importância das associações como voz perante todo esse cenário, né? Regulatório e de instituições? Acho que o primeiro motivador são os resultados que a gente conseguiu até aqui, né? Então, vou dar o exemplo do caso do Open Finance. Hoje, eu, como a associação representativa, como a BFintechs, estou representando o setor de fintechs dentro do, assim, de um dos maiores projetos financeiros do Brasil, da história do Brasil. Eu costumo comparar o Open Finance com o Plano Real. Infelizmente, eu não consegui participar do Plano Real ativamente, mas agora a gente tem uma nova oportunidade. É um marco na história da Fintechs, assim, essa representação, essa participação, poder levar os nossos pontos como projetos com DNA tecnológico, acho que é um dos primeiros motivadores. Então, os resultados estão acontecendo muito com base no trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos. e é um trabalho de formiguinha, né? Então, assim, desde 2019 eu estou formalmente no Open Banking, mas em 2017 eu fiz um painel com o Rogério Melfi no Open Banking naquela época. Então, assim, esse é o primeiro motivador. E segundo, são os desafios do dia a dia do empreendedor. Todos nós, independente de ser fintech ou não, temos desafios que esbarram de uma maneira ou de outra no poder público, na legislação, na dificuldade que você tem de até ganhar ali representação ou então fazer com que as pessoas acreditem em você. E quando você trabalha com uma associação, vai ganhando corpo, vai ficando cada vez mais forte. Poxa, eu represento, eu estou dentro de uma associação que representa muito bem o setor. é olhar os ganhos mesmo, sabe? De maneira positiva. Só para você ter uma noção, tanto a BFintech quanto a BFatato, elas têm uma filiação gratuita ali. Então, nem é uma coisa que vai custar dinheiro, mas a gente precisa de fato do engajamento para que a gente seja cada vez mais representativo, né? Uma associação de uma empresa só, de duas empresas só, não representa todo o setor. Então, quanto mais pessoas vinculadas à associação, melhor para todo mundo no final do dia. É, e essa questão da filiação ser gratuita também é um motivador, né? Porque, na verdade, aí, geralmente, quando você está numa startup, numa Fintech, você não tem aquele recurso, né? Para várias despesas, e, de repente, isso não entra como uma despesa, né? Mas só como um propósito mesmo da Fintech dar voz e participar dos comitês e trazer um ponto de vista ali para o setor, né? Para o ecossistema como um todo. Eu acho que isso é super importante e essa forma como as associações estão interagindo com essas iniciativas é bem interessante e acho que precisa ser bastante divulgado até para elas entenderem que estar dentro da associação não tem custo, né? Só tem benefícios, na verdade, né? Exatamente. E, assim, a nossa intenção não é penalizar a startup, por exemplo, se ela está ali começando e tal. A gente entende que essa questão financeira é uma questão delicada, muitas vezes, porque você está começando, os recursos são super contadinhos. Então, a intenção, de fato, é que você comece ali sem ter um custo financeiro, mas também entendendo como é que você pode contribuir, como você pode absorver todas as contribuições que a gente já está fazendo normalmente. E a gente tem tido bastante sucesso também com esse lado dos empreendedores. Então, falando da ABS, por exemplo, hoje são mais de 7 mil associados. Poxa. No Brasil inteiro. Exato. Em todos os setores, né? De startups. A gente corresponde já a metade de todo ecossistema. Então, a gente estima que o ecossistema tem ali de 14 a 15 mil startups, a gente já tem quase metade disso. Então, é bem bacana. O que a gente precisa e sempre incentiva também é a participação, né? O engajamento nesses temas. Então, para eu poder defender ali perante um regulador, perante o executivo, o legislativo, a autaquia, eu preciso saber dos problemas. E para saber dos problemas, eu preciso do ímpute dos empreendedores. Então, é sempre um trabalho colaborativo. Não dá para você fazer sozinho. Claro. Bom, e falando um pouquinho agora dessa nova onda do Open Finance, né? Ingrid, de que você está tão envolvida lá dentro do Conselho do Banco Central, queria que você contasse um pouquinho como é que está sendo essa experiência, né? O que você sente da parte do órgão regulador, com relação a esse projeto tão abrangente, né? E como você acha que isso vai impactar, assim, de uma maneira geral a sociedade? Porque eu acho que o propósito do Open Banking, na verdade, é incluir mais pessoas no sistema financeiro, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dos propósitos desse projeto, qual que é o posicionamento mesmo dos órgãos reguladores e como que você está enxergando esse projeto no futuro, né? Porque já está em operação, na verdade, né? Estamos começando, né? Mas eu acho que até é importante comentar que, assim, que o esclarecimento do que significa o Open Banking para a sociedade eu acho que é uma coisa bem importante também, né? Não é uma coisa tão simples quanto foi o PIX, por exemplo, que é uma transação que você vê um benefício imediato, fácil de operacionalizar, então, todo mundo aderiu e foi o sucesso que foi, que está sendo, aliás, né? Até agora com todos os deslumbramentos aí do produto. Então, fala um pouquinho mais do Open Banking, como é que você está enxergando isso, você que está lá dentro, né? Do conselho, está sabendo de todos os detalhes para a gente. Olha, eu sou bem suspeita para falar do Open Banking. Eu sou apaixonada, assim, pelo projeto. Acho que tem um potencial gigantesco de beneficiar todo mundo, não vai beneficiar sua fintech ou sua banco, vai beneficiar muito o consumidor. O Open Banking, ou Open Finance, a gente está fazendo essa transição ainda, de nome, ele é muito simples, assim, de entender. É mais fácil do que parece, assim. Na verdade, hoje, quando você tem um relacionamento de muitos anos com um banco, você acaba ficando preso nesse banco, porque você não tem como compartilhar esse seu histórico, seu perfil de consumo com outras instituições. Fica preso lá naquele banco que você tem relacionamentos lá há muitos anos. O Open Finance, ele vem com o objetivo de permitir que você compartilhe os seus dados com quem você quiser. E esse compartilhamento, é super importante falar, é de maneira extremamente segura, só acontece se você ativamente pede, então, não tem aquela, muita gente ficar com medo, né, de, poxa, meus dados vão ficar circulando por aí. Não, você vai ter o controle dos seus dados, vai saber como, com quem você compartilhou, quais dados foram compartilhados, por quanto tempo, e você pode revogar a qualquer momento. E qual que é o objetivo principal de você conseguir compartilhar os seus dados? É uma oferta cada vez melhor, personalizada, mais barata, de produtos e serviços financeiros. É criar concorrência. Então, por exemplo, hoje, se você está lá preso naquela instituição, você só consegue tomar crédito lá, e aí o preço vai ser o que aquela instituição está a estabelecer. Se você tem um mínimo de concorrência entre as instituições, que vença o melhor, que vença aquele, aquele player que tiver a melhor taxa para você. Então, o objetivo do Open Finance são três, assim, mais, de maneira mais abrangente. São os pilares que a gente fala, né? O primeiro pilar é melhorar o acesso aos serviços financeiros, então a gente tem um número de desbancarizados muito grande, até pelo custo e pela dificuldade, às vezes, de entendimento. Então, o Open Finance, com essa abertura de mercado, vem com esse propósito de cada vez melhorar mais o acesso, a bancarização da população. O segundo, que é um dos pilares mais importantes, é democratizar o crédito. Então, poxa, crédito é uma ferramenta muito grande de alavancar a economia, de fazer com que o PIB cresça, de fazer com que o Brasil desponte nessa questão, não só pessoal do consumo, mas também do empreendedorismo, de uma maneira geral. Então, o crédito, ele precisa, de fato, ser democratizado, esse é um dos grandes pilares. E aí, aumentando concorrência, acontece aquilo que eu comentei, né? Então, você consegue acontecer de cada vez melhor. E o terceiro e último, não menos importante, e foi o que me deixou mais surpresa ouvir isso de um regulador, é melhorar a experiência do usuário. Então, hoje, eu brinco que quando você empreende em fintech, você sempre tem uma história triste, parece psicólogo. Todo mundo tem uma história triste com o banco, todo mundo quer contar um caos, o que aconteceu, de que ficou hora, de que teve problema, de que, meu, não conseguiu resolver. E melhorar essa experiência, então, mostra o quão urgente é a gente ter projetos como Open Finance, que, de uma maneira ou de outra, conseguem impactar positivamente a vida das pessoas, e melhorar também a educação financeira. Eu acho que, só através da utilização, da inserção dessas pessoas que ainda estão à margem do sistema financeiro, é que a gente vai melhorar a educação financeira no país. É tão importante. Agora, pensando o Open Banking, um pouco mais nas fintechs, né? Já que a gente tem um tema principal, vai falar sobre isso, inclusive, lá no Fintech Rio, né? Nesse ano, está dentro do Digital Access. o que você acha que essa estrutura de Open Banking pode beneficiar as fintechs, né? Realmente, tem alguma sinergia de Open Banking com fintechs, ou as coisas correm um pouco paralelamente, assim? Como que você enxerga isso como oportunidade, sendo que você é até a cofundadora de uma fintech também, né? Que está dentro do mercado financeiro, aí, uma conta digital. Como que você enxerga isso com o Open Banking como um cenário positivo para as fintechs? Para ser, assim, muito sincera, é extremamente positivo, porque a intenção é abrir mercado. Então, não só mais fintechs de crédito, né? Que é o mais óbvio, mas fintechs com modelos de negócio extremamente inovadores que nem existem hoje. Então, o legal do Open Banking é que, cara, a gente nem sabe o que mais de um modelo de negócio está por vir, porque é tão inovador que daqui para frente, assim, cada vez mais projetos inovadores baseados em Open Finance vão poder acontecer. Mas, de maneira sucinta, poxa, podem ser criados, por exemplo, plugins entre fintechs, né? Que sejam infraestrutura para conectar instituições, fintechs, outras fintechs e empresas com esses dados, porque cada um lê o dado de uma forma, então, você pode criar modelos de negócio que faz essa tradução mais simples para todo mundo. Você pode criar plataformas de acesso a serviços financeiros que não sejam as plataformas das próprias instituições, plataformas agnósticas, por exemplo. Você pode criar organizadores financeiros, então, poxa, eu tenho conta em vários lugares, como é que eu vou controlar isso numa planilha? Aí você pode também criar esses modelos de negócio de maneira mais robusta e também com um modelo de negócio forte e rentável para todo mundo. Então, o céu é o limite quando a gente fala de oportunidade. E, assim, de maneira também muito simples, outros players de mercado oferecendo o que a gente já oferece hoje, mas de melhor qualidade, mais personalizados. Por quê? Porque eu vou ter acesso a esses dados. Com acesso a esses dados que hoje estão represados ali nas maiores instituições no Brasil, eu consigo definir melhor o meu perfil, meu público-alvo, eu consigo desenvolver produtos personalizados com a ajuda da tecnologia. Então, realmente são muitas possibilidades. Eu acho que só uma questão que talvez preocupe um pouco de maneira geral as pessoas é a questão da segurança dos dados, né? Porque, obviamente, você sabe que o seu patrimônio é a sua informação. Então, como que você enxerga essa questão da segurança, né? E da LGTB também, que foi até há pouco tempo instituída no Brasil, né? Então, tem o lado das empresas que têm que seguir a regulamentação da LGTB e os usuários que podem estar meio preocupados se os seus dados podem vazar ou não. Você consegue ter um panorama, assim, geral, de como que essa questão está sendo tratada de maneira geral? e se isso pode ser uma oportunidade também, de repente, né? Para outros negócios também, né? É, claro. É, assim, é uma preocupação super válida, mas, só para esclarecer, o que a gente está fazendo ali, né? No Open Finance, nesse conselho, nos grupos de trabalho, a gente está construindo esse sistema que vai ser um sistema sob regulação do Banco Central. Não vai ser um sistema do Banco Central, mas todas as entidades que vão ter acesso a esse sistema são entidades reguladas. Isso significa que todos eles reportam para o Banco Central. Todos têm uma responsabilidade, né? Exatamente. Todos eles que vão participar também do Open Finance estão sujeitos à LGPD, e a LGPD, ela já está sendo englobada dentro do, da regulação de Open Finance, que já tem, inclusive, regulação para isso. Então, o risco que os usuários correm é o mesmo risco, por exemplo, de você ter uma conta numa instituição. Então, que está sujeito também apenas, caso haja vazamento de dados, que está sujeito a pena, por exemplo, se você, de uma maneira ou de outra, não está sendo compliance com alguns requisitos de tecnologia. Para você participar do Open Banking, não basta só você ser regulado. Além de você ser regulado, você ainda tem que ter várias certificações específicas de tecnologia, tipo PCA, ISO. Então, tudo isso já garante para os usuários uma confiabilidade, uma segurança no Open Finance de uma maneira geral. Então, assim, gente, da mesma forma que hoje os bancos, eles têm as obrigações legais e o Banco Central regula tudo isso, assim será o Open Finance. Então, só entidades reguladas que vão responder por qualquer problema, que já estão em comply também com a LGTB de qualquer forma. Então, fiquem tranquilos porque, assim, estamos todos dentro do mesmo risco, seja Open Finance ou não. Pelo que você está falando, acho que está até mais seguro você operar dentro do Open Finance do que, às vezes, fazer uma compra na internet. Porque aí, às vezes, você tem que compartilhar os seus dados para poder fazer isso e, quando você vê, esse dado pode ter sido vazado por uma empresa, e não por uma instituição. acho que essa questão da segurança, então, está muito mais garantida dentro do Open Finance do que de várias operações do cotidiano que as pessoas fazem hoje em dia e no mundo digital. Então, é bacana até passar essa mensagem, ter essa consciência de que todo mundo com relação à questão de segurança de dados pode ficar bem tranquilo com o Open Finance. Acho que isso é até um recado importante que você está passando para quem está nos assistindo. E aí, falando um pouco mais dessa revolução do mundo digital que foi até acelerado pela pandemia, por todo mundo ter ficado esses dois anos restrito em casa e ter migrado tantas ações do cotidiano para o seu celular, para o seu computador, para esse mundo todo que está sendo criado. Fala um pouquinho também você que já teve uma passagem até pelo mundo cripto, blockchain também, como é que você enxerga essa convergência das tecnologias da criptoeconomia com o mundo mais tradicional, como é que você está enxergando isso dentro até do mundo fintech também e das associações que você está envolvido em tantas coisas que você tem uma visão imagino bem mais ampla para compartilhar com a gente aqui com relação a essa questão. Olha, essa questão da Web3 de uma maneira geral está tão à frente ainda, eu acho, dos nossos dias atuais dos nossos desafios mais urgentes assim, que, poxa, eu comecei a me interar sobre esse assunto em 2017. Tentei empreender já nesse mercado em 2018, 2019, um pouquinho antes ali do LinkedIn, inclusive, e mesmo assim as pessoas ainda estavam naquela curva de aprendizado. Então, assim, para mim, minha opinião pessoal é que tem muita coisa legal para acontecer. Tem muitos problemas que a gente pode endereçar, mas como é uma tecnologia que a gente considera emergente ainda, em que sentido? Ainda está emergindo no dia a dia das pessoas, muita gente ainda tem dúvida, muita gente acha que o Web3 é só cripto, agora, muita gente acha que o Web3 é só NFB, que também, às vezes, não entende no dia a dia a usabilidade prática disso. isso. Então, eu acho que ainda a gente tem bastante coisa para aprender mesmo, assim, do básico, de separar o que é uma coisa e o que é outra coisa, mas o Real Digital está aí também para acelerar um pouco isso. E diferente de várias outras inovações que a gente teve, está cada vez mais rápido esse aprendizado. Vamos colocar, por exemplo, um comparativo com inteligência artificial. Há 10 anos atrás, falavam assim, inteligência artificial, aquela buzzword, né? Tudo tinha inteligência artificial, mas ninguém sabia para que servia e, na verdade, quando você ia olhar o projeto mais a fundo, não precisava de inteligência artificial. Aconteceu um pouco disso com o blockchain, mas eu acho que não vai ser necessário 10 anos, por exemplo, para que a gente veja a usabilidade disso no dia a dia das pessoas. Então, acho que ainda é um mar azul, sabe? Bem grande de possibilidades. Eu acho que a tecnologia blockchain, ela passou por um período de amadurecimento, né? Então, assim, desde o buzz inicial lá em 2017, quando o Bitcoin teve aquela subida e todo mundo começou a ouvir falar mais disso, o blockchain já apareceu como uma infraestrutura bastante interessante, segura, né? Que, enfim, não era centralizada, trouxe um conceito novo. Esses anos, agora, eu acho que a gente passou por um período onde foi feito uma série de testes até, né? Da usabilidade, da aplicabilidade dessa tecnologia. Acho que agora a gente está num outro estágio, né? Onde a gente está vendo que realmente o blockchain tem uma função, né? Dentro de vários projetos, vários mercados, inclusive o mercado financeiro, né? Então, eu acho que o blockchain, ele vai crescer, acredito nisso, acho que a gente está passando por outro inverno aí no mundo cripto, né? Nesse ano, que não se esperava muito, enfim, né? É uma volatilidade bem alta mesmo, mas eu acho que isso daí, como você mesmo comentou, o real, digital e tudo mais, vai dar uma decolada aí num curto espaço de tempo, né? Não sei se você compartilha dessa visão também, né? Completamente. E veria mais coisa, né? A gente está falando aqui só do que já apareceu, então, acho que tem uma, também, assim como tem finance, né? Tem muita possibilidade para quem é criativo e quer resolver os problemas do dia a dia. Acho que a gente está no buzz agora do metaverso, né? É, exato. Como a gente passou pelo buzz da inteligência artificial, do blockchain puro, digamos, né? Agora a gente está meio nesse buzz do metaverso, né? Da web 3.0, o que vai acontecer, esse conceito da descentralização. Então, acho que, assim, tem um desafio grande aí para os próximos anos. Mas aí, você que já está há tanto tempo nesse mercado, eu queria que você entrasse um pouquinho na questão agora da sua experiência mais pessoal de estar no mercado financeiro, no mercado predominantemente masculino, como que foi esse desafio, como está sendo esse desafio agora como empreendedora mulher, e o que você poderia compartilhar aí até com relação à diversidade de uma maneira geral nesses ambientes do mercado financeiro, como é que você está enxergando isso, a evolução, e o que você pode dizer a esse respeito, né? Olha, obviamente, assim, como qualquer mulher em qualquer setor, principalmente os predominantemente masculinos, sente um pouco o peso, vamos falar dessa forma. Mas, eu acho que a gente não tem que pensar nisso quando a gente vai entrar numa área, sabe? Então, poxa, você tem interesse de entrar em fintech, em mercado financeiro, em tecnologia, vai, independente se é um mercado masculino, se tem discriminação, preconceito, esse tipo de coisa, vai, simplesmente vai, aprende, às vezes a jornada, ela não vai ser tão linear quanto a gente espera, mas a gente tem que tentar, a gente tem que incentivar, isso já, quando a gente está falando de pessoas que já estão ingressando no mercado de trabalho. Com relação às pessoas que ainda estão ali, as meninas, a gente tem que incentivar cada vez mais coisas que não sejam uniquesclusivamente que a gente considera de mulher, né? Então, poxa, ao invés de dar um kit, cozinha, que pode dar também, não tem problema nenhum, mas que tal a gente também dar um kit para brincar de laboratório, de ciências, de médico, de engenharia, os blocos para você construir. Então, a gente tem que, de uma maneira ou de outra, incentivar as nossas meninas a se despertarem para essas áreas que a gente fala que existiam, né? De ciência, matemática, tecnologia e engenharias. Quanto mais mulheres a gente estiver cursando ou interessadas ou programando, mais esses gaps de gênero, especificamente, vão sendo avançados, não sendo melhorados. então, a minha sugestão é se joga, vai, é um pouquinho, eu brinco que é um pouquinho de coragem e um pouquinho de cara de pau. Um pouquinho de coragem e um pouquinho de loucura para que a gente consiga mudar realmente o cenário. Eu acho que vai ser independente da área, então, tem que ir, tem que se jogar, não pode ter medo, não. é, eu acho que assim, a gente que já está nesse mercado há algum tempo, né? Por exemplo, nesse ecossistema Fintech desde quase o início, em 2016, né? A gente percebe que, assim, tem um movimento, mas ele está um pouco mais lento até do que a gente gostaria, né? O último relatório agora do Distrito, na verdade, das 1.279 iniciativas de Fintech que foram mapeadas, eles disseram que em 2021 só 12% disso tinham empreendedoras mulheres à frente dos negócios, né? Então, acho assim, o que a gente puder abrir espaço, puder incentivar, eu acho que a gente tem que fazer, não é fácil, às vezes a gente quer trazer, mas não tem disponível no mercado porta-vozes para falar nos eventos, né? Fintech View ano passado sofreu um pouco com isso, esse ano a gente está tentando trazer mais diversidade para o Fintech View, então, você estará lá conosco, né? Num dos nossos painéis, e vai poder discutir um pouquinho sobre isso também, inclusive esse ano a gente está dentro do Digital Expo, né? Então, vai ser um evento maior, a gente tem uma previsão de 6 mil espectadores nos dois dias de evento, o nosso palco vai ser compartilhado com uma pauta de blockchain também, que é a Block Master, que tem uma sinergia muito grande para o mercado financeiro, então, vai ser bem interessante porque, inclusive, nesse mundo de blockchain também, a gente está trazendo muitas vozes femininas, né? Porque os games estão ganhando espaço dentro dessa plataforma, dentro dessa lógica do Web 3.0, então, as mulheres estão também batalhando aí seus espaços nesse mundo, né? Das criptos, da criptoeconomia, e dentro do mundo fintech também, a gente está trazendo aí o máximo de vozes diversas que a gente pode para essa edição agora, que vai ser no dia 24, 25 de agosto, no São Paulo Expo. Então, eu queria até agradecer você falar conosco mais uma vez, você que é o parceiro da Fintech Vila. Conta comigo, enquanto isso... Vai ser muito bom para você ir lá com a gente, né? E quando a gente for viva, eu vou ajudar a gente a melhorar a participação das mulheres, com absoluta certeza. Ah, eu acho que foi um papo bem bacana, né? A gente vai ter mais chances de discutir sobre isso no evento, presencialmente, com o público, com outros empreendedores também, né? Então, agora, assim, pensando no fechamento, eu gostaria que você falasse um pouquinho com todas essas mudanças que estão em curso e outras que estão por vir, né? Qual seria o seu conselho aí para os profissionais que estão dentro desses ecossistemas, né? Do mercado financeiro e dos empreendedores, né? O que você daria como mensagem com a sua experiência, com tudo isso que você está vivendo aí nas associações, nas autarquias, né? Enfim, você acha que tem uma boa bagagem para, de repente, dar um start aí para quem está precisando de um insight legal para criar essa coragem que você falou, né? Cria coragem e vai. Olha, eu acho que, assim, buscar conhecimento nunca é demais. Então, poxa, e buscar conhecimento não só de maneira formal, através de cursos ou estudos, de uma maneira geral, mas também nos eventos, se jogar mesmo, sabe? Se jogar no sentido positivo. Então, por exemplo, se você não é ainda desse ambiente, desse ecossistema de fintechs, os eventos são lugares excepcionais para você fazer novas amizades, para você conhecer os seus colegas, para você, inclusive, conhecer os projetos que estão nascendo. Então, é super bacana ir atrás, engajar mesmo nos eventos, inclusive, Regina, que está aqui, tem vários que ela faz, que ela participa, que ela produz. Então, busquem isso que é, assim, é excepcional, principalmente para quem está começando. Mas também para quem já está no mercado para saber, assim, poxa, mercado de concorrência, direta, indireta. Então, é bem bacana. Um outro ponto também é, engajem com relação às associações. Então, busque também. É muito bacana, não só para você, de novo, conhecer outros colegas que estejam também com as mesmas dificuldades que você, mas para você contar com a ajuda dessas instituições, para levar isso para o regulador, para a gente pensar em, poxa, melhorar a legislação, criar a legislação nova. fazer, sugerir sandbox regulatório para determinadas questões. Então, é super importante para quem, inclusive, não sabe o que é sandbox regulatório, vai atrás da associação para eles te explicarem o que é, é super bacana. E, poxa, contem comigo para o que vocês precisarem. Estou sempre ativa e apostos para fazer com que o mercado seja cada vez mais acolhedor para os empreendedores e para os empreendedores também. acho que foi um pago bem legal, trouxe vários insights aqui, né, e agradeço a sua participação mais uma vez. Reposto, então, que a gente vai ter o Fintech View presencial lá no dia 24, 25 de agosto dentro do Digital Técnico, participem, vai ser uma grave muito bacana com vários empreendedores, CEOs e fintechs no tema do blockchain também a gente vai ter muito pessoal legal falando aí das tendências de NFT, metaverso, então, assim, vai ser uma sinergia entre o mercado financeiro e a economia bem bacana nesse palco, convido todos a participarem. Ingrid, muito obrigada, te vejo lá no dia 25, então, para a gente fazer aquele painel bem legal sobre serviços financeiros e, pessoal, obrigada pela participação de vocês e até o próximo programa. Um beijo, pessoal, obrigada, Rê. Obrigada,